Meu nome é Guilherme Dubas, mais conhecido como Biro, atuo na posição lateral esquerda e meio campista, sou curitibano e sou um piado couto. Então, meu apelido veio desde a infância, quando eu tinha o cabelo enroladinho, encaixadinho, daí apelidaram como Biro, vários outros apelidos também já tive, mas o Biro foi o que pegou. Desde pequeno, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol e gostava muito de astronauta, essas coisas assim, mas eu crutei pelo lado futebol, né, porque astronauta é difícil. Daí, eu entrei na escolinha de São Paulo com 7 anos, 6 anos por aí, e um empresário me viu na escolinha com 10 anos e me trouxe para a base do coxa, daí estou até hoje, graças a Deus. Meu pai e minha mãe foram os meus maiores incentivadores, eu tive meus dois irmãos, né, eles me ajudavam muito, muito nessa questão, jogavam muita bola e que pena que não virou, né, eles, né, mas eram muito bons e eu me espelhava neles. Cheguei no sub-11, com um empresário que me viu na escolinha de São Paulo, como eu tinha dito, daí sub-11, sub-13, muitas barreiras a gente enfrenta, acontece muita coisa na base, você está em um bom momento, isso foi ao longo do, até chegar no profissional agora, aconteceu várias vezes. Passei pelo alojamento, uma estrutura ótima, ótima estrutura do alojamento, com vários profissionais, quanto na base, quanto no profissional, vários profissionais exemplares, e graças a Deus estou aqui hoje, viver nesse momento, o que nunca faltou em mim foi a vontade, a gana, sabe, eu sempre quero, eu não tenho medo de nada e boto a cara, não estou nem aí. Há vários momentos eu pensei em desistir, muitos momentos, mais minha mãe, minha esposa hoje em dia, sempre me ajudaram, me empurraram para cima, meu pai também, meus empresários, graças a Deus eu estou bem hoje. Meu maior sonho no momento é manter o Coxa na Série A, e conquistar novos objetivos, mantendo o clube, o Atlético-Americano, o Libertadores, até um brasileiro no caso. Então, minha estreia no profissional foi difícil, né, fiquei nervoso, mas recebi o apoio de toda a comissão, de todos os atletas, me ajudaram muito para poder fazer uma grande estreia. A torcida Coxa Branca, eu agradeço muito, sempre o apoio que eles tiveram comigo, desde a base, sempre me incentivando, mandando mensagem. Não tive nenhuma mensagem negativa, a torcida foi em peso lá nas minhas redes sociais, manda positividade para mim, e a torcida Coxa Branca é foda. E a torcida Coxa Branca pode sempre esperar de mim muita garra, muita luta dentro de campo, nunca vou deixar de dar meu sangue pelo time, e prometo para vocês que vão trazer muitas alegrias para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí